Fala meus lindão, cês tão bão demais? Galera, eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games, seja muito bem-vindo mais uma vez hoje, domingão, olha aí, e cá estamos nós caçando conteúdo de Dragons Dogma 2 pra poder assistir, interagir, ver se tem alguma coisa diferente ou não. Eu estava mudando uma olhada no gameplay que esse maninho postou, é o Aregaming, vou até deixar aqui um likezão pra ele aqui, e ao que parece, pelo que eu dei uma olhada aqui, ele postou um gameplay que tem algumas cenas, algumas coisas que eu ainda não tinha visto, são 10 minutos de gameplay, o link do vídeo original dele vai estar na descrição desse vídeo, então vai lá, prestigio o conteúdo dele também, e vamos ver qual é que é, mano, vou até me inscrever aqui, né, pô, vai ver o vídeo do cara, não vai se inscrever, tem que se inscrever, se inscrevam lá também, e bora lá, mano, vamos ver, eu quero ver o vídeo na totalidade, né, junto de vocês, e é isso, cara, deixa eu pegar aqui, cadê, 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 tá aqui, vamos lá, ó, eu nem sabia que tinha isso aqui, ó. Eu não tinha visto isso aqui, cara, pelo menos é o primeiro gameplay que eu vejo, essa catapulta, esse, não é catapulta, é um, uma besta, né, sei lá, tem um nome isso aqui. Tem dois inimigos lutando lá embaixo, dois monstros, um, se eu não me engano, é o Drek, né, e o outro é o Ciclope, e ele tá descendo a lenha, velho, usando isso aqui, ó, aí cortou, ele foi lá pra baixo. Mano, enfrentar esse bicho vai ser da hora, hein, meu. Olha a vida dele, galera, tem sete barras de vida, a atual, mais seis embaixo. Caraca, irmão, é muita vida. Dá pra ver que é uma gameplay bem cortada, né? Ah, olha ali, ó. Ponto fraco. Mano, ó, ó, cara. Ô, meu Deus do céu. Essa, eu falei pra vocês já aqui várias vezes, mas eu repito, essa é a classe que eu quero jogar, velho. Né, o... é lança mística, né? Cara, esse bagulho que ele fica embaixo, assim, ó, batendo, 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 é louco demais. Olha lá, ó. Ó o bagulho de fogo. Ele usou ali, tipo, uma barreira. É, ó. Ele usou, tipo, uma barreira pra protegê-lo. É o primeiro gameplay massivo que eu vejo de combate contra esse monstro, velho. Eu só tinha visto cortes até então. Cara, olha, pegando fogo... Ah, já era. Os amigos também já eram. Caraca, olha a chuva, mano. Do nada. Caraca. Beleza, ressurgindo. É, eu acho que não deu certo, não. Ele cortou. Lobos. Oh, trollzão, lobisomem. Ah, mano, o cara tá cortando muito, mano. O cara tá... Ô, louco! Ô, louco! O que... O que que foi isso, mano? Caraca! Ó, a gente tá ligado que esse personagem, né, ele energiza, né, alguns inimigos. A gente viu isso já no primeiro trailer que mostrou ele e lança os inimigos, né? Mas esse aqui ficou bem gozado, mano. Olha lá, ó. Energizou o cara. Deve ser um orquizinho, sei lá, um goblin, né? E... Pou! Uh! E não matou, hein? Irado, irado. Olha lá, de novo. Olha lá, mano! Eu vou adorar fazer isso, cara. Principalmente jogar dos penhascos, né? Que isso? Isso, é uma catapulta. E o dragão tá ali embaixo de novo, ó. Pode ser que o dragão tenha fugido, porque tem muito disso, né? É que nem um Monster Hunter, tá ligado? Essa mecânica aí. Você enfrenta o bicho, ele foge, depois ele volta. Eita! Olha aí, mano, abriram um lugar. Agora ele já tá de arqueiro. Arqueiro mágico, né? No nosso vídeo de ontem, eu vi que vocês comentaram que... Removeram uma adaga desse arqueiro mágico, né? Que no primeiro game tinha uma adaga e tal. É, realmente, eu não vi em momento nenhum usando a adaga. Só o arco propriamente dito e a magia. Esse é outro tipo de goblin. Com armadura. Parece um Zorkão do Senhor dos Anéis, né? Pô, um jogo assim do Senhor dos Anéis seria lindo, né, meu? Eita! Que o grifo apareceu de novo. Olha o grifo aí de novo. Todo gameplay tem o grifo, é isso mesmo. Amanhã tem um vídeo sobre isso, tá? Cara, quando o inimigo tá estunado é uma delícia bater, né? E esse lance aí tira uma vida do caramba, mano. E olha aí, é só ficar de longe. Arqueiro é só ficar de longe, mano. Mano, é muito dano. Nossa, mano, que delícia. Olha lá. E na hora que estunar... Ah, agora vai, ó. Agora é vida, ó. Olha lá em cima, ó. Na vida. Cara, acaba rapidinho, mano. Se ele soltar um de bomba aí... Mano, olha isso. Olha isso, mano. Olha a vida. Olha a vida. Olha o louco. Olha lá. Oh! Mago. Acho não, né? Ele tá mostrando um pouquinho de cada classe. Aí eu já não sei, mano. Se é mago ou feiticeiro isso aí. Pra mim, eu acho que tudo tão parecido os dois. Eu acho que esse aí é mago. Acho que ele tá testando as skills. É, ele tá testando as skills. Olha o detalhe, mano. A grama congelando. Vocês viram? Olha lá, ó. A grama congelando. Pena que não fica, né? Tipo, logo que o efeito passa, ela também volta ao normal. Mas olha lá, ó. Cara, eu não sirvo pra jogar de mago, velho. Não dá, mano. Não dá, mano. Puta, não tem graça. Tipo, eu, tá? Antes que... Ai, Calil, você tá falando isso porque você não jogou. Mano, não é meu estilo, saca? É poderosíssimo. Aí, ó. Acabou de detonar o bagulho ali num golpe. Mas não é minha pegada, mano. Você joga de mago? Comenta aí, velho. Fale pra mim as vantagens do seu personagem. Fora ser roubado, né? Fora a parte do... É um personagem roubado. Ah, olha aí, ilusionista, mano. Não sabia que tinha gameplay do ilusionista nesse vídeo. Cara, esse aqui eu vou testar quando eu puder. Mas por curiosidade mesmo. Cara, porque deve ser o mais sem graça. Ele é curi... É curioso, né? Você jogar com um personagem que causa medo. Que deixa os caras... Olha lá, aqui, ó. Eu acho que é uma parede. Você não é visto do outro lado. Eu acho que é isso. Ele sumona, né? Uns dragões. Um bagulho muito louco. Mas só pra assustar os inimigos. É aquela coisa. Você tem que ter um... Três peões cabreiríssimos Pra poder tancar Enquanto você só fica iludindo. Olha lá, ó. Você causa, né? Uma... Um... É ilusão mesmo, olha lá, ó. Pra ele ir atrás daquilo Enquanto seus inimigos ficam batendo. Olha lá, tá vendo lá, ó. Ele fica atacando a ilusão, ó. Ter um peão Dessa classe aqui Eu acho que seria legal. Não sei se vai ter. Mas se tiver, seria legal. Eu acho que não tem, mano. Se não, seria muito roubado. Eu acho que peão não vai ter, se eu não me engano. Mas se tivesse, ia ser louco. Dois ciclopes. Ó, pra que mago é bom, ó. Mago é bom pra fogo, mano. Olha lá, ó. Olha lá, é um gameplay meio que sem graça, né, mano? Porque você não participa do bagulho ativamente, né, meu? Sei lá. Ah, você fica parado, mano. Toma, desatento. E a chuva comendo. E a chuva comendo. E a chuva comendo. E aí, eu acho que acabou. É, acabou. Cara, achei legal. Achei legal. Eu nunca tinha visto, né, uma batalha realmente cabreira. Pena que o cara cortou. Ele poderia fazer um vídeo só enfrentando esse maluco aqui, ó. Esse... Drek, eu acho que é o nome disso, cara. Depois eu vou ver no canal dele, ver se tem um vídeo completo e tal. É, não se esqueçam de seguir, inclusive, tá, o canal dele. O link vai estar aqui na descrição. E, caraca, velho. Eu achei muito louco. Só que é muita vida, velho. Se esse dragãozinho aqui tem sete vidas, imagina o dragão boss final que comeu o seu coração, tá ligado? Misericórdia. Outra parte legal aqui que eu achei é esse lance aqui, ó. Eu não sabia que existia isso. Eu não tinha visto isso aqui. Achei bem legal o lance de você poder usar ferramentas que existem no mapa. Certamente não é só isso. Deve ter ainda várias coisas desse tipo no mapa. Até porque aqui ele tá usando, né, essa besta, sei lá. Tem um nome, eu esqueci. Aí, logo mais aqui pra frente, ele usa realmente uma catapulta. Cadê? Aqui, ó. Abrindo caminho, cara, de um lugar ali, ó. Todas as catapultas que você encontrar, use. Que ela vai estar direcionada pra algum lugar, pra fazer alguma coisa, sei lá. Bom, comenta aí o que você achou desse gameplay. Como é que tá o seu hype, se você tá animado. Qual classe você vai começar jogando e, mais, qual classe você pretende terminar jogando, né? Investir nela pra valer. Comenta aí que eu quero saber. Valeu, pessoal. Beijo no coração e a chuva tá comendo. Olha a chuva, mano. Beijo no coração e a chuva tá comendo.